Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, e tem o seguinte texto. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Pacifiquemos. Não adianta estender a guerra nervosa. A contradita, esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes, sem conta, o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando fruto no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades de quando em quando sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser, agora, diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno, quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.